E em el alma solo siento frio Pode entrar Capitão... Bom dia, Tenente Mendonça Eu fiquei esperando que me procurasse Para devolver as chaves do seu carro Mas não apareceu Acho que não se interessou Não, não é isso Eu acabei usando o seu carro esses dias Porque o meu estava na oficina Mas já entregaram esta manhã Aqui estão as suas chaves Obrigada Mônica, Mônica Me desculpe por ter saído cedo Sem me despedir, sem te esperar Liguei para o seu celular e seu filho me atendeu Ele não é meu filho É o Laurinho, meu sobrinho, filho da Montserrat Eu não tenho filhos, como assim? Entendo Não se preocupe Não, não, espera Temos que conversar Desculpe pelo Lauro e eu... Demetrio, eu vim simplesmente entregar as chaves do seu carro Não vim para pedir nenhum tipo de explicação Eu sou uma mulher adulta E sou responsável pelas minhas ações Se chegamos a esse ponto Foi porque eu permiti E sim Eu aproveitei muito Mas foi só isso Um momento Por isso da minha parte Eu vou agir como se não tivesse acontecido nada Aliás Eu peço absoluta descrição E espero que se comporte como um cavaleiro Mas é claro Dou minha palavra Serei discreto Então eu agradeço Imagina o que seria da minha vida Se todos aqui na base Se soubessem de uma coisa tão delicada como essa Fique tranquila Não, ninguém vai saber Muito obrigada, Tenente Mendonça Capitão? Capitão? webitten em o que eu sinto Não, não vá esteja Presumendo Nos 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 Nos